Ai, você tinha que vir, não, desgraçado! Tá, mas você lembra do dia que Elvira, a Rainha das Trevas, foi fazer uma visitinha lá na casa dos irmãos Mario? E de quando o Browser, o Rei Copa, o grande vilão do universo de Mario Bros, foi contratado por uma emissora de TV pra apresentar um programa pra crianças? E falando em programas apresentados por vilões, o Donkey Kong, o primeiro inimigo dessa franquia, também teve a sua fase de Xuxa só para baixinhos. Ele também teve o seu próprio programa de televisão, onde ele interagia com pessoas de verdade e apresentava desenhos animados. Pois é, pessoal, sejam bem-vindos ao mundo bizarro do universo de Super Mario. Cruze! Em meio a Nintendomania que se instaurou no mundo todo, entre o final dos anos 80 e todos os anos 90, os irmãos Mario e Luigi ganharam diversos tipos de adaptações. As mais lembradas com certeza são os desenhos animados, que foram três no total, o Super Show dos irmãos Mario, as aventuras do Super Mario Bros 3 e Super Mario World. E claro, não dá pra esquecer do filme trágico de 1993, que de Mario mesmo só tinha os nomes dos personagens, né? Essa foi uma adaptação desastrosa. Porém, mais desastrosos ainda, foram alguns programas bizarros que foram lançados lá na TV gringa, sendo o mais estranho deles um protagonizado por ninguém mais, ninguém menos que o vilão da história. O Rei Copa encarnou um apresentador infantil lá nos Estados Unidos nos anos 90, num programa que foi criado como uma resposta direta pra Disney, mas que teve tantas polêmicas nos seus bastidores, envolvendo até mesmo racismo e briga do apresentador com as crianças da plateia, que ele não foi só cancelado, como também praticamente apagado da história. Ainda nessa leva de programas que ainda não chegaram pra gente, temos algumas sketches em live action do Super Show dos irmãos Mario, aquelas sequências com atores de verdade que passavam antes e depois dos desenhos, com a famosa Elvira, a Rainha das Trevas, que curiosamente nunca foram mostradas aqui no Brasil. Por que será, hein? Bom, em paralelo a esses programas norte-americanos, lá na França, o Donkey Kong também se tornava um apresentador de TV. E hoje, além de contar pra vocês a história por trás de todas essas versões bizarras, eu também vou explicar o porquê desses programas terem sido criados, e principalmente, o porquê deles terem sido cancelados. Eu acho que esses aí foram os motivos pro Toad viver pistola, lá naquele desenho clássico. Não, tô falando sério! Eu vou me irritar com esse rapaz! Bom, pessoal, todos os programas que eu vou citar aqui nesse vídeo, foram criados num período do tempo conhecido como Nintendo Mania. Que, aliás, também tem uma origem bem curiosa. Lá na metade dos anos 80, a indústria de videogames norte-americana estava em completa decadência. A chegada dos computadores pessoais e os péssimos rumos que a Atari estava tomando, com seus jogos ruins e cheios de falhas, estava fazendo com que consoles e cartuchos ficassem encalhados nas prateleiras das lojas. Parecia que ninguém mais queria saber desse tipo de jogos. E foi nesse cenário, nada animador, né, que a Nintendo entrou no mercado dos Estados Unidos no ano de 1985. E eles até que tentaram encontrar parceiros e colocar o seu sistema de entretenimento, o Nez, o nosso Nintendinho, nas lojas de eletrônicos. Porém, nenhum varejista queria se arriscar com videogames nessa época. Não adiantava nada uma loja comprar um estoque desses aparelhos pra não vender quase nada. E foi aí que os japoneses tiveram uma ideia um tanto arriscada. É, pra ter os seus videogames nas vitrines, a Nintendo se comprometeu em devolver o dinheiro dos lojistas caso seus produtos não fossem vendidos. E o pior é que o aparelho deles era tão bom, que mesmo sem um marketing agressivo, e com o mercado não dando o valor merecido aos videogames, o Nintendinho começou a ficar muito popular, muito devido ao boca a boca. As pessoas compravam e achavam tão legal que acabavam recomendando pra outras pessoas. E assim, a Nintendo foi aos poucos ganhando cada vez mais espaço. O que cresceu exponencialmente em 1986, com o lançamento do Super Mario Bros, que foi quando os japoneses se tornaram oficialmente os maiores vendedores de videogames do mundo. E um aparelho deles já estava em cerca de 30% dos lares norte-americanos. E vendo o potencial da Nintendo e o início da Nintendomania, um estúdio de animação chamado Diki Entertainment, um estúdio que se especializou em pegar franquias comerciais de sucesso e transformar em desenhos animados, resolveu fazer uma parceria com os japoneses para adaptar alguns dos seus títulos em séries animadas. A ideia deles era criar uma espécie de show da Nintendo, pra exibir na programação infantil dos canais de TV dos Estados Unidos. E o projeto, a princípio, era adaptar os jogos Super Mario Bros, A Lenda de Zelda, Metroid e Castlevania em desenhos de meia hora cada. Bom, ninguém sabe dizer o porquê, mas dois desses projetos acabaram sendo engavetados. Metroid e Castlevania nunca foram tirados do papel, e a gente só ficou sabendo que eles correram o risco de ser adaptados devido a esses pôsteres promocionais que a Diki lançou lá naquela época. Porém, Super Mario e Zelda ganharam sim adaptações. Nascendo assim, em 1989, o tal programa dedicado a Nintendo, que foi o Super Show dos Irmãos Mario. Que contava com dois atores interpretando os protagonistas do jogo homônimo, e que faziam algumas sketches recebendo alguns convidados antes e depois da exibição de alguns desenhos animados. Desenhos esses que eram os inspirados em Super Mario Bros e A Lenda de Zelda. Aqui no Brasil, a Globo chegou sim a exibir esse programa dentro do show da Xuxa lá no começo dos anos 90. Porém, eles acabaram separando Mario e Zelda, e tratando como se fossem atrações diferentes. Os desenhos do Super Mario continuaram sim trazendo as sketches com os atores reais. Porém, algumas entradas do Mario e Luigi de Carne Osso, que também apareciam antes do desenho do Zelda, não foram exibidos aqui pra gente. E é por isso que a gente não chegou a ver a participação da Elvira, a Rainha das Trevas, nesse Super Show dos Irmãos Mario. Pois a participação dela só ocorreram antes e depois dos episódios das Aventuras de Zelda. Enfim, eu não sei se vocês chegaram a assistir essas adaptações, mas elas eram realmente muito boas. O desenho do Super Mario, que hoje se resume ao meme do Toad dando umas mitadas, era até que bem feitinho. Ele mostrava as aventuras do Mario, do Luigi, da Princesa Peach e do Toad em vários locais do seu reino para impedir as ações do malvado Copa e seus lacaios. Não é à toa que ele foi muito bem recebido pelo público, e fez sim um grande sucesso lá naquela época. Sucesso ao ponto das reprises que esse programa ganhou, lá na TV americana, nas férias de 1990, terem ganhado uma boa repaginada. As sketches com Mario e Luigi em live action foram retiradas, e em seu lugar foram colocados dois adolescentes, que interpretavam fãs dos jogos da Nintendo, aonde eles conversavam com o público, e anunciavam os desenhos do Super Mario e também do Zelda. Vale lembrar que essa fase também não veio aqui pra gente. Para com esse dramalhão de novela mexicana! Bom, mas apesar da repercussão positiva, o sucesso desse desenho nunca foi algo muito relevante pra Nintendo. Eles não se importavam se o público queria uma continuação ou não. A série em si não era algo que eles queriam levar muito pra frente. Pra eles, só era interessante deixar os títulos dos jogos em evidência. E por isso, quando a Dick propôs uma segunda e terceira temporadas pra série, eles aceitaram. Contanto que essas fossem inspiradas e nomeadas conforme os próximos lançamentos da franquia. E por isso, não houve o Super Show dos Irmãos Mario, temporada 2 e 3. E sim os desenhos Super Mario Bros. 3 e Super Mario World, que apesar de terem mantido o mesmo design dos personagens, tiveram seus enredos alterados pra se adequarem ao universo dos jogos correspondentes. Enfim, mas se por um lado os desenhos animados iam muito bem das pernas, Por outro, alguns canais da rede Fox, que era onde passavam esses desenhos lá nos Estados Unidos, não estavam passando por uma fase muito boa. Então, naquela época, a Disney havia feito uma parceria com a Fox, pra que suas animações originais fossem exibidas com exclusividade nos canais deles. sendo uma dessas animações a série DuckTales, que foi um sucesso gigante e uma das maiores audiências dos canais Fox lá no final dos anos 80. Porém, nessa época, a Disney também decidiu comprar algumas emissoras de televisão próprias em algumas regiões. E pra fortalecê-las, eles decidiram tirar o desenho DuckTales dos canais Fox dessas localidades, pra exibi-lo em suas próprias emissoras. O que deixou o povo da Fox puto, né? E com razão. E como resposta, eles resolveram tirar DuckTales de todos os seus canais e colocar um programa próprio no seu lugar. E o que estava fazendo mais sucesso naquela época, além do desenho do Tio Patinhas, era justamente o Super Show dos Irmãos Mario. E por isso, a Fox foi lá conversar com a Dick e com a Nintendo pra criar um outro programa. Um spin-off desse desenho pra ocupar o lugar vago deixado pelo DuckTales. E é aí que vai nascer o programa do Rei Copa, o King Copa School Cartoons. Que não era nada mais que um programa de auditório de meia hora, com um cara vestindo uma fantasia de jacaré inspirada no visual do vilão dos jogos do Mario. Falou no diabo, parede o rabo, né? E que misturava esquetes onde ele interagia com fantoches, com brincadeiras com crianças da plateia e a exibição de alguns desenhos animados aleatórios. Coisa dos Looney Tunes ou Mary Melodies lá dos anos 30. Nada relacionado ao universo do Super Mario. Esse aqui é um trecho da abertura do programa, com Copa andando na rua com um monte de crianças o seguindo. Tipo como se eles estivessem marchando até uma emissora de TV. Emissora essa que estava gravando um programa com um palhaço, o qual Copa expulsa e toma conta. Iniciando assim o seu próprio show. Copa! 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 Bom, existem pouquíssimos registros desse programa aí. Ele é tipo uma lost media, uma mídia perdida, que a maioria dos americanos nem lembram que existiu. E o motivo pra ele ter desaparecido e nem sequer se lembrado é muito bizarro. Então, além de obviamente ser um programa de mau gosto né, afinal o apresentador era um vilão. O cara que estava por trás das fantasias, estava mais nos moldes dos bozos que a gente teve aqui no Brasil. Ele se metia em cada polêmica. Existem relatos que ele assediava mulheres nos bastidores. Que ele era racista com as crianças negras. E até mesmo que ele brigou e chegou a bater em algumas crianças da plateia. Devido a algumas desavenças que elas tiveram com seu filho, que também estava lá no meio delas participando das gravações. Mas o que pesou mais pro seu cancelamento, foi uma carta formal que o presidente da Disney enviou pra Fox. Falando que esse programa bizarro era uma afronta moral e um desserviço pro público infantil. Pois é, não é por menos que esse programa foi cancelado. E provavelmente, todas as suas fitas foram queimadas. Bom, já do outro lado do Atlântico, foi uma outra franquia da Nintendo, que chamou a atenção dos produtores de TV. O jogo Donkey Kong Country, lançado em 1994 e protagonizado pelo primeiro inimigo do Mario, lá dos tempos do arcade, rapidamente se tornou um grande sucesso lá na Europa. E pra se aproveitar do boom desse macaco, um estúdio de animação francês chamado Media Lab, que na época era muito conhecido por criar desenhos em computação gráfica a partir da técnica da captura de movimento, propôs à Nintendo uma parceria pra criar uma série inspirada nesse universo. E eles conseguiram convencer os japoneses e obtiveram os direitos. E a partir do ano de 1995, eles começaram a trabalhar no que viria a ser o desenho Donkey Kong Country. E pra ajudar com a popularização dessa série, lá em território francês, a Media Lab decidiu ir além. E usando a mesma técnica de captura de movimento que eles estavam fazendo lá pro desenho animado, eles também criaram um programa infantil inteiro totalmente dedicado a esse personagem. E fazendo trocadilho com o título do filme Planeta dos Macacos, em setembro de 1996, foi lançado na França o programa Planeta Donkey Kong, onde não só o protagonista do jogo fazia às vezes de apresentador, mas também outros personagens do desenho, como a Candy, a namorada do DK nessa adaptação, o Gigi Kong e os demais membros da sua família, apareciam ou interagindo com ele, ou então com pessoas humanas de verdade. Deus me livre e guarde! Pois é, era um misto de CGI com live action pra emocionar os filmes Sonic e Detetive Pikachu. Pra você ver como era bizarro, olha só a sequência usada no início de cada programa, com o Donkey Kong cantando e dançando em cima de um palco minúsculo, com vários dançarinos em volta. Mano, isso era muito, muito estranho. Ah, e a principal atração desse programa não poderia ser outra, né? Obviamente, era o desenho animado do Donkey Kong. Desenho esse que chegou a passar sim aqui no Brasil. Ele foi exibido pela Fox Kids e também pela Rede Record, lá no finalzinho dos anos 90 e o comecinho dos 2000. Só que é uma pena, né? O programa não ter vindo junto. A gente perdeu a chance de ter visto essa obra-prima. Ah, e não pensei que ele foi um fracasso não, hein? Muito pelo contrário. Esse programa durou por anos, sempre sendo exibido aos finais de semana lá na TV francesa. E só foi acabar em setembro de 2001, cinco anos depois do seu lançamento. Eu não queria falar, mas agora eu vou dizer que todo mundo quer ir pro céu, mas ninguém quer morrer! É, pessoal, as pérolas do Toetsueiro, e a porcaria que foi o live action do Mario, não são nada mesmo comparado a esses programas extremamente trash e bizarros. Mas e vocês? Gostariam de ter crescido assistindo esses adoráveis programas infantis? E aceitariam participar da plateia e das brincadeiras do Bongi e companhia apresentado pelo titio Copa? Eita! Bom, mas pensando bem, seria muito mais agradável assistir um programa infantil apresentado por ele do que por aquela filha lá do Silvio Santos. Esse cara é um cavalo! Tchau! Tchau!